Eu sou de pô, raio estendido. Raio de terror estendido. Mas aqui não é o caso, né? Mas vamos ver. Uh! Não era pra bater, mas tudo bem. Nossa, ele ficou muito tempo aqui. Poxa, ele foi pra lá, né? Eu tô muito cego, né? Você me desculpa se eu não vi o bicho, mas eu sou muito cego, tá? De bilho. Olha só! Oxi! Oxi! Ô, Phil! Bom! Oxi! Oxi! Nikro, você viu isso aqui? Que porra foi essa aqui, mano? Menino trava... Menino travou? Como é que... Qual foi? Peraí, 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 peraí... Cadê? Cadê? Ué, não ativou? Não ativou! Oxi! Olha! Toma! Você me perdoou se eu não leio o chat, tá, negro? Porque eu tô meio concentrado aqui. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não se balança, neguinha! Venha! Não, agora ele tem que mostrar, não é possível! Não tá acionando, velho! Puta que pariu! Não tá acionando! Aqui não tem... Acho que ali no meio... Agora tem... Opa! Oxi! E aí? Oxi, caralho! Bicho, cê tá bem? Cê tá bem, mano! Cê tá bem! Eita, chego! Chego! Cara, foi só ela que apareceu pra mim. Se ia aparecer outro gancho, eu não vi, tá? Não, achei que tava sendo feito. Esse aqui tá. Olha, mano! Ai, merda! Ai, merda! Não vale a pena. Não tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver ali, tá muito... Ah, cara! Pelo amor de Deus! Cê me desculpa, cara. Cê me desculpa de verdade. Mas apareceu evapo. Ah, agora ativou. Agora ativou. Agora ele ativou. Ah lá, ah lá. Ah lá. Agora ativou. Muito cego, muito cego, muito cego, muito cego. Toma! Vai ser aqui mesmo. Você eu já enchei? Não lembro. Ó, a perca não tá ativando, velho. Não vai. Porra. Taxa de giro tá bem baixa ainda. Não tá aqui, então deve tá indo pra lá. Ah lá. Ué. Ué! Bom dia. Não deu. Não deu. Peraí. Irmão. Oi. Bom dia. Hum, ia correr, eu achei que eu ia bater Peraí Ah, correu pra cá Toma esse walk, filha Você eu já enganchei? Eu não sei Eu acho que não Tal de Bruno, não Ah, ali Oh, buceta Oh, buceta É burro, sua porra Foi pouco Nada mal, hein Agora Tá certinho Pô, mas eu não queria tonelar o menino ali Tadinho Não, ele apareceu na minha Geralmente Eu dou uma chance Nossa, snipada Puta que pariu Nossa, você viu isso, necro? Eu acho que ele vai Nossa, eu acerto isso aqui Seria épico demais Peraí Não, calma Nossa, eu achei que era um serve isso aqui E aí Bom Mano Você tá louco O cara nem viu chegando Calma que a estratégia Eu vou ter que andar Porque senão eu não vou ouvir Eu vou ter que andar E eu achei que era Porque a hatch Tá fazendo bem menos barulho Agora Oh, buceta Eu juro pra você Eu não consigo ver a hatch Com a serra ligada Mentira Que é o nosso aqui em cima Você não tava aqui perto não, né? Tá, agora Pra monitorar os portão Burro pra caralho, né? Pode falar, necro Cadê? Cadê você? Não tô vendo Necro Pra onde ele foi? Passou aqui Foi pro outro portão? Ah, mas dá pra monitorar daqui Ali, ó Ó, dá pra eu vir daqui E... É, daqui Ó, dá pra eu vir aqui Ó, dá pra eu vir aqui Quase que eu pego você. Não, eu não queria, eu ia abrir o portão pra ela, mas tudo bem. Vai vir aqui. Relaxa que eu não vou te matar no chão não, eu não sou desses não. Não, eu não vou te matar no chão não, eu não vou te matar no chão não. Cara, é aquele velho ditado, é só você esperar a decepção, assim você nunca se decepciona e você ainda se agrada se alguma coisa pode acontecer. É isso. É isso. É isso.